Ultimamente você tem sentido cansaço, dor, irritabilidade, desânimo, apatia, vontade de desistir de tudo? É possível que a depressão esteja rondando a sua porta. Isso é muito mais comum do que você imagina. Brenda Shoshana nos fala que quando a gratidão entra, a depressão sai. Eu tenho alunos que tomaram remédio para depressão durante 18 anos e ao começar a praticar a gratidão com o método, o sintoma simplesmente desapareceu. Hoje eu vou te ajudar a mudar essa história de tristeza. Hoje eu vou te ajudar a transformar a sua vida. Se você arrastar a tela para cima, você vai receber gratuitamente o meu e-book Sete Hábitos para uma Vida Feliz. Coloque em prática o que está ali e você vai ver que a gratidão realmente transforma.